Os animais mais fofos do mundo, parte 2. Castor americano. O castor americano é mais um na lista de animais mais fofos do mundo. Trata-se de uma espécie de roedor que habita a América do Norte e Canadá. Vive próximo de lagos, lagoas e córregos, onde obtém os materiais para construir sua guarda e alimento para sobreviver. Os castores medem cerca de 120 centímetros e pesam 32 quilos. Eles têm hábitos noturnos, apesar de não possuírem uma boa visão. Apresentam dentes muito fortes, dos quais utilizam com muita frequência. Além disso, sua cauda permite que ele se oriente na água com facilidade. Cisne branco. O cisne branco é uma ave que habita a Europa e Ásia. Além de ser adorável, o cisne é um dos animais mais bonitos, pois se destaca pela sua pelagem branca e bico colorido rodeado de uma carúncula preta. Ele repousa em água lenta e estagnada, onde é fácil observá-lo. Se, quando adulto, já é considerado um animal fofo, quando é filhote, o nível de fofura aumenta drasticamente. Apesar da sua aparência tranquila e amável, os cisnes são animais muito territorialistas. Se organizam em colônias de até 100 membros. Sua dieta é composta por insetos e rãs. Apesar de, na primavera, também se alimentarem de sementes. Ovelha. Mais um entre os animais mais fofos do mundo está a ovelha. Trata-se de um mamífero rumiante, que se caracteriza por ter um corpo coberto de lã, esponja e suave. É um herbívoro, alcança até 2 metros da cruz e pesa cerca de 50 quilos. As ovelhas se distribuem por todo o mundo, onde são criadas para obter sua pelagem. A expectativa de vida é de 12 anos. A alpaca é um mamífero similar à ovelha. É originário da Cordilheira dos Andes e pode ser encontrada em diversas regiões da América do Sul. Se alimenta de grama, feno e outros produtos vegetais. A lã da alpaca é branca, cinza, marrom ou preta. Esses mamíferos são animais muito sociais. Vivem em grupos de vários indivíduos e utilizam uma espécie de xil para alertar todos os membros do perigo. Hamster sírio. O hamster sírio é uma espécie de roedor que mede 12 centímetros e pesa 120 gramas. Sua pelagem é castanha e branca. Possui orelhas pequenas e redondas. Olhos grandes, patas curtas e um bigode característico que lhe traz uma aparência amigável e inteligente. São tão pequenos e adoráveis que não poderiam faltar na lista dos animais mais fofos do mundo. São animais que vivem pouco, alcançam no máximo 3 anos. Caracterizam-se por serem brincalhões e sociais. Apesar de que, quando envelhecem, podem se tornar agressivos. Panda gigante. O panda gigante é mais um entre os animais mais fofos do mundo. Com tamanho grande, cabeça pesada e olhar um tanto triste, isso lhe confere uma aparência adorável. Esse urso se alimenta de bambu e habita algumas pequenas regiões da China. Atualmente, está na lista de animais em perigo de extinção. Existindo diversos programas para assegurar a sua conservação. Entre as razões que o ameaçam está a destruição do seu hábito natural. Feneco. O feneco é um pequeno encantador mamífero que pode ser encontrado nas zonas desérticas da Ásia e África. Mede cerca de 21 centímetros na cruz e se destaca por ter um focinho discreto e pelas grandes orelhas, das quais se sobressaem em forma de triângulo. O feneco é a menor espécie de raposa que existe. Em geral, se alimenta de répteis, roedores e aves. Mais um entre os animais mais fofos do mundo é o loris lento pigmeu. Trata-se de uma primatura muito raro que habita zonas reduzidas das florestas da Ásia. Como a maioria dos primatas, grande parte da sua vida acontece nas árvores. Essa espécie de loris se caracteriza por medir no máximo 20 centímetros. Tem uma cabeça pequena e redonda, com olhos grandes e orelha pequena. Conjunto que lhe dá uma aparência realmente adorável. Vombate. O vombate é um marsupial oriundo da Austrália e Tasmânia. Habita em regiões de florestas e estepes de 1.800 metros de altura. Com relação aos seus hábitos, é uma espécie solitária que pode se reproduzir a qualquer momento do ano. A partir dos seus dois anos de idade. As fêmeas têm apenas um filhote que depende delas até os 17 meses. Trata-se de um animal herbívoro, cuja aparência é tão linda que faz parte da lista de animais fofos e engraçados. São de tamanho médio, podendo chegar a pesar até 30 quilos. Possuem um corpo arredondado, com patas curtas, cabeça redonda, orelhas e olhos pequenos. E aí, gostou deste vídeo? Deixe o seu like para ajudar este canal. Deixe o seu like para ajudar este canal.